Eu acho que isso foi o que causou, por exemplo, a febre do Jeep Renegade, porque ele é um carro bonito. Era o Jeep, e você falou, cara, é bonito, você fala a febre do motor ruim ou com o motor bom? Não, não, não existe, a febre do motor bom não existe, ninguém comprou. Você sabe como é que surgiu o Jeep Renegade? Ninguém sabe aqui. Acho que nem o Sérgio, o negócio dele é número, eu nunca vi tanto número na minha vida. O Renegade, vocês conhecem o Cinquecento? Sim, sim. Uma gracinha. Na Europa eles têm o Cinquecento L, que é estendido, é maiorzinho. Aí o pessoal da Fiat falou, vamos fazer um mais altinho, que vira um SUVzinho, um Cross, né? É, aí fizeram o projeto e tal, ia ser o 500X, mais altinho. Aí foram pro cara que era o bambambam da Fiat na época, Marchione. Um gênio, 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 o Sérgio Marchione. Levaram o projeto do 500X pra ele. Ele olhou, perguntou, falou, tava lá os engenheiros, o pessoal de marketing e tal, falou, perfeito, tá aprovado, vamos fabricar. Mas com uma pequena diferença. O pessoal olhou assustado. Que que o senhor não gostou? Não, eu gostei de tudo. Mas nós vamos trocar a marca. Em vez de Fiat, nós vamos pôr Jeep. E assim surgiu o Renegade. Era pra ser um Fiat 500X. Virou Renegade, virou febre. Se você falasse que era a Fiat 500X aqui... Nossa, ninguém era brava. Mas Jeep Renegade vende. A picape da Fiat era pra ser Peugeot. Era pra ser Peugeot? É, essa picape aí que a Fiat... A Titano. A Titano. Não era pra ser, não. Ela é Peugeot na Argentina. E lá chama Landtrak. A mesma picape. Peugeot Landtrak na Argentina. Chamaram Fiat. Chamaram Fiat. Titano aqui no Murilo. Mudaram o logotipo. É, então. Mas é isso. A gente falou porque o brasileiro... O Jeep Renegade, eu acredito, né? Pela minha leiguice aqui, eu vi que foi uma coisa que deve ter trazido um... Assim, um share of mind, assim, pra Jeep gigantesco. Todo mundo começou a consumir mais Jeep, começou a pensar mais na Jeep aqui no Brasil. A Jeep é uma história de sucesso impressionante no Brasil. Foi super bem administrado o lançamento pelo antigo... Que ele se aposentou agora. Como era o nome dele? O Beline. O Beline. O Redovine. Porque, assim, a marca do nada chegou a 7% de share muito rapidamente. Sim. Foi super bem trabalhado. Realmente, eles trabalharam muito bem. A Fiat sempre foi muito boa em marketing. E mais, né? A fábrica de Goiânia, onde faz Jeep, tem uma qualidade. Eu fui visitar, é impressionante aquela fábrica. Mas e por que depois o carro acabou virando um pouco de um meme, assim? O Renegade. O carro não era bom? O carro não é bom? Eles tiveram, a meu ver, pelo que eu percebi, uns probleminhas de qualidade durante algum tempo. O negócio do radiador de óleo que deixava passar água para a caixa do câmbio automático e tal. Aparentemente, esses problemas sumiram. Mas durante algum tempo eles tiveram problemas de qualidade. É, mas de qualquer jeito, em vale o quanto o peso, ele não valia o que ele era vendido. Entendi. Em vale o quanto o peso, assim, em produto. Ele foi um produto muito bem lançado, muito bem pensado para o Brasil, se encaixava naquilo que o brasileiro podia pagar. Mas não é um grande produto, não está na lista dos bons produtos automóveis, de automóveis que a gente tem no Brasil. Até mesmo na época lá, eu sempre falei, cara, o Jeep, eu não sei o que a Jeep faz, mas o carro parece grande por fora, mas por dentro é pequeno. Eu que sou um cara alto. Mas ele é pequeno. Ele é um 5%. Mas ele é um 5%. Até mesmo com o PES, eu acho ele pequeno por dentro, pelo tamanho do carro. Porque o carro é um carro, meu, que robusto. Esse é o super 5%. É, aí você entra e você fala assim, cara, é meio apertado. O melhor para mim é a Toro, né? Porque a Toro é um Compass. Eu nunca entendo a Toro. A Toro é um Compass. É um Compass? É. A Toro é produzida em Goiânia. É. Onde se faz o Jeep. Olha a porta. O Toro, quando você olha, quer saber de onde vem o carro? Olha a porta. A porta do Compass é a porta do Toro. É exatamente a mesma. Eles pegaram a plataforma do Compass, colocaram lá uma picape, chamaram de Fiat. E outra coisa. Ram. A Rampage. A Rampage é um Toro. Também, é. A Rampage é um Toro. Se levantaram a suspensão, mudaram um pouquinho, colocaram o Rampage lá. Ficou ótimo, inclusive. É. Aumentaram o preço de 60 pau e vamos embora. É fantástico a Rampage. Eu gosto demais. Eu detesto picape. Mas essa Rampage valeu, porque foi muito bem executado o projeto. Mas é uma Toro, 60 mil reais mais caro. É que nem o Del Rey. Sabe como a gente chamava Del Rey? Não. Corcel de Otário. Não, mas tinha um apelido muito melhor. Corsário. 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 Corsário de Otário. A gente chamava... É que a gente é velho. Mas o Del Rey... A gente chamava de Corsário. Corsão de Otário. Porque o Del Rey era um Corsão. Só que tinha uma carroceria mais bonitinha. Mais luxuoso. Mais luxuoso. Botãozinho. Primeiro automóvel do Brasil. Com vidros elétricos. Com controle aqui na porta. E vendia por uma nota. Nossa, mãe do céu. Então, o Rampage é um Fiat Toro com a porta do Compass. Que eles conseguem vender 60 pau mais caro porque chama Rana frente. Tem muito disso, né, cara? Que é igual, tipo, hoje a Volkswagen. A parte da frente de todos os Volkswagen é iguais. Todas. Tipo, desde o... É, mas isso o Family fez também. Tem outras coisas aí. Mas não se esqueça que no ano passado a Volkswagen ganhou... Vocês sabem, eu dou todo fim de ano um prêmio. Porque tem carro do ano, tem não sei o quê. Eu dou um prêmio. Que tinha Pinóquio de Ouro. A maior mentira do ano. Aí, no ano passado, quem é que ganhou Pinóquio de Ouro com louvor e distinção? A Volkswagen. Por quê? Ela lançou a nova Saveiro. Que de nova, entre aspas, não tinha nada. Capô. Só o capô. A Saveiro é a mesma de antigamente. Cobraram um pouco mais. E resolveram chamar de nova Saveiro. Como vão fazer esse ano com a Maroc? O Sérgio sabe que a Ford e a Volkswagen tem uma parceria no mundo inteiro para compartilhar picapes. Compartilhar quer dizer a Ford faz as melhores picapes do mundo. A Volkswagen pega o projeto da Ford e leva para as picapes dela, Volkswagen. Lá na África do Sul. O que é que fez a Volkswagen? Comprou o projeto da Ranger e fez a Maroc de acordo com a nova Ranger. Aqui no Brasil... Mas é caro. Tiveram que pagar muito. Aqui no Brasil, devia ter escorpião no bolso aí. Ele não enfiou a mão no bolso para pagar a Ford e resolveu fazer o quê? Porque esse ano vão lançar a nova Amarok, que é a velha, com um bisturi, um facelift, uma cirurgia plástica. Vai vender? Depois reclama que não vende. Vende pouco. Agora, tem a Ranger, que é uma picape fantástica. Tem a Hilux da Toyota, que é uma picape fantástica também. Aí vai querer concorrer com a velha Amarok. Aí, até a Hunter é capaz de ser melhor. O que acontece com o mercado de luxo no Brasil? O mercado de luxo no Brasil tem uma característica que é o seguinte. Na China, 10% do mercado do automóvel chinês é mercado que eles chamam de luxo. 2 milhões, 2 milhões e meio, 2 milhões e 100 são as três marcas alemãs. Vende lá 150 mil Cadillac, mais do que nos Estados Unidos. Vende 200 mil Lexus e acabou o mercado de luxo lá, é esse, mais ou menos. As marcas chinesas vendem muito pouco nessa faixa de preço. Nos Estados Unidos, o mercado do prêmio é 10% do mercado. Na Europa, o mercado do prêmio é 10% do mercado. Na Alemanha, 15%. Mas não é por causa de renda per capita. É que o alemão, ele bota dinheiro no carro. O francês, ele pode ter uma cadeira na sala dele de 15 mil euros, mas ele anda de Renaultzinho. Porque pra ele, carro não é importante. Tanto assim que francês lava carro 10 vezes por ano, em média, e alemão, 50 vezes. Pô, o francês não toma nem banho, vai lavar carro, porra. Mas você vai em Paris, os carros são todos imundos lá. Isso é fato. Eu conto essa estatística pra francês, porque eu vendo caminhão elétrico na França, e o pessoal me fala, bom, eu olhava o meu uma vez por ano. Eu nessa estatística, eu tô piorando. Meu Deus do céu, cara. Bem pra baixo. Uma vez por mês, eu já fico maluco, velho. Cara, mas olha isso por ano, a pintura não volta, a pintura não volta. Você tá louco. Aí, no Brasil, o mercado de luxo é 1,8% do mercado brasileiro. Que é 11 mil BMW, 7 mil Mercedes, 6 mil Audi, 7 mil Volvo. O Brasil é um dos únicos países que Volvo vende a mesma coisa que Mercedes e Audi. O outro é Suécia e o outro é Inglaterra. A Volvo vende bem, a Volvo aqui é super bem manejada. E a Mercedes já tá abaixo disso que você falou. É, a Mercedes tá... Caiu muito em automóveis. Porque a Mercedes quer ganhar dinheiro no Brasil. Ela dobrou o preço dos carros. Um BMW no Brasil tem um preço, comparado ao Mercedes, que vale a pena comprar. Você soma todas essas marcas, bota Porsche e Land Rover, e você chega aí em 36 mil carros, que é 1,6%, 1,7%, 1,8% do mercado brasileiro. E cada vez que você vai numa reunião com esses caras, eles falam, o mercado de luxo no Brasil vai aumentar, vai aumentar. E eu me lembro, eu era concessionário Land Rover uma vez, tinha um alemão lá que tocava Land Rover, que você deve ter conhecido, e a gente lançou o Discovery Sport, e ele comparou com o SW4, que vende, que é um sucesso, pelo preço que ele é vendido. Aí, acabou, fui falar com o carro e falei, escuta, aquele negócio do SW4, você pôs pra enganar a concessionária, ou você realmente acredita nisso? Não, não, a gente fala, olha, o cara que compra o SW4 é o contrário do consumidor da Land Rover. Primeiro, o seu carro quebra. Segundo, o cara que compra o SW4, ele quer um bom produto e discreção. Ele nunca vai comprar um Discovery. E, de fato, aquele carro nunca decolou. Bom, onde é que tá o mercado de luxo brasileiro? Porque é 10% em todos os países, o Brasil é um país de renda mais baixo, mas mesmo assim. Sabe onde ele tá? Picape. O Brasil tem 60 mil picapes no Brasil, vendidas acima de 300 mil reais todo ano. Ford Ranger, dois modelos, 300. Tem um modelo da Toyota Hilux, que vende mais que todos os 20 modelos da BMW somados. Então, o mercado de luxo no Brasil, não é um mercado tradicional 1,8, não. O mercado de luxo no Brasil é picape acima de 300 mil reais. Eles, sim, são 60 mil carros. Eles, sim, são 3% do mercado brasileiro, somando tudo a 5. Ah, bom. Mas o mercado de luxo no Brasil é picape. Ou seja, vamos esquecer São Paulo, BH já vende bem picape, mas São Paulo não vende picape. Rio de Janeiro não vende picape. Não cabe picape Rio de Janeiro. Agora, onde tá o dinheiro? É, você não entra no shopping. Não entra. Essas picapes grandes no shopping guatemal, você tem que dar uma charré pra descer lá. Ele não consegue descer direto. Então, onde é que tá o mercado de... Onde é que tá o dinheiro no Brasil? No agro. E o cara que tá no agro, Campo Grande, Goiânia, interior de Minas, esse cara não compra um BMW ou um Mercedes. Esse cara compra uma picape de 350 mil reais. Porque o cara quer passear e ir pra fazenda comer um carro. Esse é o mercado de luxo brasileiro. Esse é o mercado de luxo brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado bem específico.